Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, A Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 3, A Presença Invisível de Jesus Autores, André Dong e Miguel Mar Título da semana 2, A Presença Invisível do Senhor e a Palavra Profética Segunda-feira, ler com oração Mateus capítulo 4, versículo 4 O homem precisa da palavra de Deus Somos gratos a Deus pelas profundas revelações que temos recebido nos tempos atuais Tais revelações nos dão uma visão clara de sua vontade e nos ajudam a servi-lo adequadamente Na mensagem desta semana intitulada A Presença Invisível do Senhor e a Palavra Profética Veremos a importância da palavra de Deus para o cumprimento de seu propósito na terra Todas as coisas foram criadas pela palavra, que é tudo de que o homem necessita Veremos também que por meio da palavra podemos desfrutar a presença invisível do Senhor Por fim entenderemos que Deus conta conosco, a igreja, para colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo Para isso precisamos ser simples e obedientes à palavra profética O que está acontecendo hoje nos últimos tempos não pode ser comparado ao que aconteceu no passado Temos recebido de Deus experiências impactantes Temos desfrutado momentos maravilhosos no viver da igreja O Senhor tem mostrado que sua volta está muito próxima Nesse contexto a palavra profética exerce um papel fundamental Dar-nos direção para o cumprimento da vontade de Deus nesta era, que é a edificação da igreja A palavra de Deus nos dá vida e poder para prosseguir O Senhor age por meio de seu falar, como vimos no início da criação dos céus e da terra Os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus Somente Ele tem o poder de trazer à existência coisas que não existem No sexto dia Deus criou o homem, Gênesis 1, 26 E soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente Gênesis 2, 7 Então Deus o colocou no jardim do Éden Um lugar maravilhoso Todas as necessidades para a subsistência humana eram supridas ali Havia toda sorte de árvores frutíferas Havia abundância, nenhuma escassez O homem não precisava trabalhar para se sustentar Isso era muito bom Mas algo faltava para completar a alegria do homem A palavra de Deus Exteriormente havia abundância de comida física Mas interiormente havia uma carência na alma do homem Como satisfazer a necessidade da alma? A palavra de Deus é a resposta Pois somente ela pode satisfazer a tal necessidade O livro de Gênesis mostra como era o relacionamento de Deus com o homem no princípio Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia No momento em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Percebendo que estavam luz Tentaram cobrir-se com folhas de figueira E se esconderam de Deus Podemos aprender aqui uma importante lição O pecado nos afasta de Deus Quando fazemos algo que desagrada ao Senhor Precisamos rapidamente voltar-nos para Ele Devemos pedir perdão e usar seu sangue precioso Assim estaremos novamente aptos a entrar em sua presença Adão e Eva se afastaram de Deus porque fizeram algo errado Desobedeceram a seu falar Eles sabiam que tinham pecado Embora seja uma situação negativa Podemos ainda assim ver um aspecto positivo Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia Gênesis 3.8 Isso significa que o Senhor falava com Adão e Eva Ele andava no jardim para se encontrar com eles Isso é maravilhoso No jardim do Éden, além de toda a providência divina para a subsistência do homem Havia também a palavra que lhe satisfazia todas as necessidades Em Mateus lemos Jesus porém respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Capítulo 4, versículo 4 Aqui diz que não só de pão Das árvores frutíferas Viverá o homem O que realmente dá vida ao homem E o satisfaz interiormente É a palavra de Deus Quando praticamos o posso orar por você Levamos a palavra às pessoas A palavra de Deus Por meio da oração Pode mudar a vida delas Além disso Apresentamos livros que tem como conteúdo o Evangelho do Reino Nossa grande necessidade é a palavra de Deus Por isso o Senhor nos deu a incumbência de levá-la por toda a terra habitada Amado leitor Que você tenha esse desejo de se alimentar da palavra de Deus E suprir as pessoas a seu redor Pergunta de hoje O que satisfaz completamente o homem? Leitura de apoio O maravilhoso convite de Deus ao homem Capítulo 2 de Pedro Dong A palavra profética Capítulo 1 de Pedro Dong Jesus é o nosso Senhor